Música Fala aí galerinha, beleza? Rafa Zugná trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo onde eu vou estar falando aí desse jogo que eu adquiri recentemente Que é o Resident Evil Operation Racon City É um jogo que foi lançado antes do Resident Evil 6, certo? Ele foi lançado em 2012, certo? E é um jogo que muita gente critica, que muita gente fala mal, né? Mas eu digo pra vocês que não é tanto assim como a galera fala, certo? O jogo pode ter seus erros, pode ter bug, pode ter coisa que muita gente odiou nesse jogo Mas uma coisa que é muito boa é jogar ele em modo co-op com seus amigos, cara Por isso que eu comprei esse jogo, certo? E o vídeo é pra falar desse jogo Pra falar desse jogo que ele tá em promoção, certo? Na Nordeste CD Case, que é a parceira do canal Se você tiver afim, tiver afim de jogar Esse jogo é muito bom pra se jogar em co-op, galera Eu recomendo mesmo pra vocês, né? Vocês acessem o link aí de baixo, certo? Que vai tá aí na promoção, ele com preço super baixo, certo? Vocês comprem e vão receber o jogo na Steam Lembrando que só tem uma unidade, quem chegar primeiro leva, beleza? Então esse vídeo é só pra divulgar aí desse jogo É um jogo assim, vamos dizer, se for jogar só É chato, é entediante e você enjoa rápido, entendeu? E deixa ele de lado, certo? É... Pra um bom tempo Até o Resident Evil 6 eu não tô jogando mais Porque eu tô jogando mais agora ele Tem muita gente jogando, certo? Você pode encontrar salas aí Tem muita gente jogando, por incrível que pareça Então é um jogo que vale a pena você estar gastando aí Né? Algum dinheirinho nele, certo? Ele tá com um preço super baixo Acesse o link aí Que você pode tá comprando por um preço aí, ó Super bacana, beleza? Então é isso aí, galera É só esse vídeo pra entrar a informação pra vocês, certo? Não tá tendo muito vídeo, infelizmente Porque eu tô tendo um pouco tempo para fazer vídeo, certo? Mas sempre que tiver promoção de algum jogo lá na Nordic CD Que jogo legal, com um preço super bacana Eu vou tá fazendo um vídeo aqui do jogo E falando dessa promoção, certo? E lembrando, né? Falando da Nordic CDKs Eu quero agradecer a toda a galera que participou do sorteio do Tomb Raider, né? Que foi sorteado, né? Devido ao, né? Como é que se diz? É... Abertura, vamos dizer, do site, né? Da loja, né? E a gente tava sorteando o Tomb Raider O Tomb Raider, né? Teve um feedback Vamos dizer, razoável Mas um feedback que a gente não esperava, certo? Né? Muita gente gostou Muita gente compartilhou Muita gente participou Teve mais de 100 participantes Eu não sei ao certo Mas eu sei que o top se teve mais de 100 participantes Então eu agradeço demais a todos vocês que participaram, né? Mas só podia ganhar um, né? E o ganhador, ele recebeu o seu prêmio Ficou feliz da vida, certo? Mais em breve, galera Eu digo pra você Em breve que vamos ter mais sorteios aí pra vocês, certo? Aguardem Vocês vão gostar Sempre quando der aí A gente vai fazer um sorteio Pelo menos uma vez a um mês Pelo menos uma vez a um mês Por enquanto Porque a loja tá em começo Então a gente não pode ficar sorteando vários jogos Mas eu já falei com o dono Eu tenho um... Eu sou amigo do dono Certo? No site aí Vocês podem comprar no site Sem medo algum Certo? O site tá praticamente 99% completo Certo? Ele vai ajeitar algumas coisas Vai comprar Novos jogos com preços super bacanas Certo? Então vocês podem comprar no site Sem medo algum Certo? Sem medo algum Eu recomendo O site Nordeth CDKs Parceiro do canal aí Pra vocês comprarem jogos Para PC Em mídia Digital Beleza? E Próximo sorteio Vocês vão ver aí Provavelmente vai ser no dia 1 Eu vou tá sorteando aqui Certo? Um jogo bem bacana Bem legal E um jogo que praticamente Todo mundo joga Certo? Então aguardem aí Que dia 1 Ou lá pro dia 2 3 Mas no próximo mês Eu vou tá fazendo um vídeo Falando desse sorteio Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Dá aquele like Dá aquele favorito Que isso me ajuda Bastante na divulgação Beleza? Se inscreve no canal Também Certo? Dá curtir aí Na minha fanpage Também na fanpage Da Nordeth CDKs Certo? E até o próximo vídeo Falou Fui